Mudando de conversa, onde foi que ficou? Aquela velha amizade Aquele papo furado Todo fim de noite Num bar do Leblon Meu Deus do céu, que tempo bom Tanto chope gelado, confissões à peça Meu Deus, quem diria Que isso ia se acabar E acabava em samba Que é a melhor maneira de se conversar Olá, Vani Opa, meu garoto Mais uma vez aqui, unidos Tudo na Santa Paz Tudo na Santa Paz, graças a Deus E contigo Mais uma vez, bom estar aqui contigo Sempre, Pácara, é um prazer É revigorante A gente melhora a vida quando estamos aqui Fazendo essa nossa música Um bom bate-papo Um bom bate-papo E com a presença aqui do nosso inseparável amigo Que o nosso toca-disco Onde nós podemos botar as relíquias do passado Levar para dentro da casa dos nossos telespectadores E aquele violão amigo, né, cara? Sim, sim Pô, sem aquele violão nós não vamos a lugar nenhum E não podemos esquecer desse cara que está aqui Que é esse rádio, né Que nós não estamos usando Mas que foi responsável Naquela fase áurea da música popular brasileira 1930, 40, 50 É através desse garoto aí Desse instrumento que a música chegava até nossos lares E as estouraram conhecidas através da rádio Através da rádio Então por isso que nós trazemos aqui os nossos amigos, né E não podemos esquecer do nosso parceiro que é o rádio E queremos dar um alô em especial aos nossos telespectadores, né Dizemos, dizer que estamos muito felizes Com o prestígio de vocês, o programa, né Com a audiência E o programa que a gente faz aqui A gente faz para vocês, né Que a gente tem aqui uma, né, Vânia Uma vasta coleção de discos, né Sim, temos um Históricos, né Um acervo, coisas históricas E queremos mais é compartilhar isso, né E inclusive o seguinte, se o público de casa perceber Né, César É um bate-papo Sim Nós estamos aqui descontraídos Como se nós estivéssemos junto com vocês Exatamente Entende? Então assim Sem decoreba, sem nada Bota aqui Enfim Nós nos sentimos em casa Para adentrar, então, na casa de vocês Através das imagens aqui da Vale TV Que para nós é uma satisfação Estar aqui sempre E hoje o que nós temos? Mudando de conversa Mudando de conversa Nosso programa Normalmente a gente traz a cada programa Um compositor, né Porque a gente tem que fazer homenagem ao compositor Porque muitas vezes nós conhecemos a música Mas não O autor fica meio que de lado, né O autor, aquele que criou a música, né Que é a pessoa mais importante nesse ato todo da música De compor, de criar A canção, né A inspiração Exatamente, né Então a gente tem essa proposta De trazer aqui um compositor, né E falar sobre a vida dele Sobre a obra dele, né E o escolhido de hoje foi Uma pessoa que nasceu Na certidão de nascimento Como João Rubinato O João Rubinato? João Rubinato Mas quem é o João Rubinato, cara? João Rubinato Com esse nome eu não conheço nenhum músico Eu não sei quem é Mas o nosso famosíssimo Adonirã Barbosa Adonirã Barbosa Paulista Filhos de imigrantes italianos, né Isso E praticamente o pai do samba paulista Até eu te pergunto, né A gente fala muito sobre Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro Que o samba está lá, né Que o samba foi criado lá E realmente foi, né Foi criado no Rio de Janeiro Foi, os primeiros sambas E ainda é o centro do samba no país Sim, o samba, o carnaval, enfim, né Mas eu te pergunto São Paulo tem bom samba? Sim, tem bom samba E sambas que todos nós conhecemos E que fazem sucesso Em qualquer apresentação Que tu for onde o público está junto Que é um público mais dançante Se tu botar as músicas de Adonirã Barbosa Que é esse compositor paulista Todo mundo canta e todo mundo samba Às vezes até pede Faz aquela, faz a outra Isso São músicas deles que são muito conhecidas Até décadas atrás havia um preconceito Contra o samba paulista, né Porque o Rio de Janeiro queria ser a capital do samba É, né Não se pode negar Havia um preconceito Até que surgiu a Adonirã Barbosa Daqui a esse preconceito caiu Sim Porque ele fez excelentes sambas, né Não só ele Como veio os Demônios da Garoa, né Que foi um conjunto que... Que é o grande conjunto que propulsionou As músicas dele, né A obra do João Rubinato É, e tanto outros grandes artistas Paulo Vanzolini Entre outros sambistas paulistas, né Sim, sim E ele nasceu, olha o período também Que ele... Ele nasceu em 1910 1910 Então ele pegou toda aquela fase E conta a história É que ele foi o sétimo filho da família Então ele teve assim Uma infância também difícil Ele teve que trabalhar com o pai dele Mas ele... Ele gostava de música Então ele acabou vendendo pastel Acho que na estação do trem E aos 12 anos de idade ele vendia marmitas, né Marmitas, pastel, bolinhos Inclusive ele conta Que ele ia vender Mas era muito bom o pastel Os bolinhos que ele sempre comia um ou outro Isso, isso E ficava na conta, né Até quando ele entregava marmitas Ele era empregado, né Não era da casa dele Ele era empregado de um restaurante Entregava marmitas Então ele contava sempre assim, né Ele ia numa casa que tinha quatro pessoas E ele olhava na marmitas que tinha dez bolinhos Ele calculava, pô Oito bolinhos chega Porque dois pra cada um Comia os dois E assim ele fazia Todo dia Mas não pela malandragem Mas sim pela fome Necessidade É necessidade, né Eles eram famílias muito, muito pobres, né Então ele tinha aquela necessidade Passava fome, né E fazia isso até que ele foi demitido E a música, assim, sempre com ele, né Inclusive ele queria ser artista Isso Ele queria ser cantor Então, diz que ele ia Nesses programas de auditórios Onde tinha concurso, né Diz que ele ia cantar e pá Sempre batia o gongo Diz que ele nunca conseguia Mas ele mesmo ri Diz que teve um dia Que ele acha que o rapaz do gongo Pegou do sono Quando ele tava cantando Porque eu consegui cantar até o fim E depois Até foi uma música do Noel, né Filosofia Filosofia do Noel Diz que cantou E daí foi contratado até pela rádio Daí ele diz que fazia Um programa de auditório Animava, cantava E conseguiu ganhar uns trocos, né Sim, sim E daí ele trabalhou na Rádio Cruzeiro E depois ele trabalhou na Na Record também E daí ele criou tipos, né Personagens, né Personagens, né E o próprio Adonan Barbosa Que é o nome artístico dele Também tornou-se um personagem Na rádio, né Sim, nos programas Nos programas E ele ficou tão famoso Na rádio Como locutor Como humorista Na rádio Ele passou por várias rádios A Cruzeiro, a primeira Foi indo Mas quando chegou na Record Ele ficou por 30 anos 30 anos na Record Tão bom que era o programa dele, né Fazia uma espécie de telenovela Um rádio, teatro Isso, exatamente E ele ia para a rua Ele tinha um cachorrinho Que estava sempre O Peteleco O Peteleco era o parceiro E ele ia para os bairros Então identificar os personagens Trazia Para o produtor da rádio Contava E eles iam criando os personagens E ele pegava aquela linguagem peculiar Popular, né Com erros de português E criava os personagens Que ele ouvia Nas feiras No lugar onde eles passavam Ele via aquele Até os pessoal De origem italiana Que falavam português errado Ele juntava aquele português Errado Dessa pessoal De descendência italiana Que tinha naquela época Assim, né Ele foi logo Nos primeiros imigrantes Enfim E também pegava O vocábulo arário Caipira Que tinha também Seus erros de português E colocava aquilo Nos seus personagens E nas suas músicas Nas suas músicas Ele fazia a letra Ele tinha um bom português Adorando Barbosa Mas ele escrevia Nesse português Errado Realmente Para retratar o personagem A fala do personagem Como o pessoal pobre Mas humilde Falava naquela época Que ele buscava lá fora Buscava, exato As vilas Os bairros Isso Andava muito Cabeava muito, né E inclusive Mudando de conversa Nós temos alguma coisa dele Para mostrar Vamos Vamos mostrar Inclusive Muitas das músicas dele Era baseado Em fatos Sabe E ele Tem uma Uma história Dessa música Que nós vamos mostrar Que ele disse Que realmente Ele conheceu O pessoal Mato Grosso O Joca Né E ele seguido Ia lá E conversava com eles Até que um dia Chegou lá Aquele local Que era um local Meio abandonado Um casebre Um edifício Meio abandonado E daí não estava mais lá E daí Encontrou os amigos O Joca E o Mato Grosso E ele fez Ele disse que essa música Que ele fez Que é grande sucesso Foi inspirada Nesse momento Vamos fazer? Vamos fazer sim Com certeza Com certeza O pessoal de casa Conhece E vai E vai cantar junto Com a gente De Adoniram Barbosa Então A música Se o senhor Não está lembrado Saudosa Maloca Saudosa Maloca Maloca então Que era Aquele cortiço Né Era aquele cortiço Onde aquele pessoal Morava Né Eles amigos É disse que na realidade Lá os amigos dele Moravam Ele de vez em quando Passava lá Para conversar com eles Até que um dia Veio os homens Caça ferramenta E o dono Mandou derrubar Mas vamos lá então Se o senhor Não está lembrado Dá licença Eu vou contar Que aqui Donde agora está Este edifício Harto Era uma casa Véia Um palacete A sobra dado Foi aqui Seu moço Que eu O Mato Grosso E o Joca Construímos Nossa Maloca Mas um dia Nós nem pode Se alembrar Veio os homens Caça ferramenta E o dono Mandou derrubar Peguemos Todas Nossas Coisa E fumo Por meio Da rua Aprecia A demolição Que tristeza Que nós sentia Cada talba Que caía Doía No coração Mato Grosso Quis brigar Mas em cima Eu falei Os homens Taca razão Nós arranja Outro lugar Só se conformemos Quando o Joca Falou Deus dá o frio Conforme o cobertor E hoje Nós pega as paia Da grama Do jardim E pra esquecer Nós cantemos Assim Saudosa Maloca Maloca querida Tindindom De nós passemos Dias felizes De nossa vida Saudosa Maloca Maloca querida Tindindom De nós passemos Dias felizes De nossa vida Se o senhor Não está lembrado Dá licença Eu vou contar Que aqui Donde agora está Esse edifício Arto Era uma casa De nossa fé E um palacete Assobradado Foi aí Seu moço Que eu Mato Grosso E o Joca Construímos Nossa Maloca Mas um dia Nós nem pode Se a lembrar De os homicás Ferramenta Que o dono Mandou Derrubar Peguemos Todas Nossas Coisa E fumo Por meio da rua Apreciar A demolição Que tristeza Que nós sentia Cada talba Que caía Doía No coração Mato Grosso Quis brigar Mas em cima Eu falei Os homens Taca razão Nós arranja Outro lugar Só se conformemos Quando Joca Falou Deus dá o frio Conforme o cobertor E hoje Nós pega as paia Da grama Do jardim E pra esquecer Nós cantemos Assim Saudosa Maloca Maloca Querida Din din Donde nós Passemos Dias Feliz De nossa Vida Saudosa Maloca Maloca Querida Din din Donde nós Passemos Dias Feliz De nossa Vida Joga as cascas Pra lá Joga as cascas Pra cá Joga as cascas Pra lá Meu bem Joga as cascas pra lá Joga as cascas pra cá Joga as cascas pra lá Meu bem Inspirado, diz ele, num fato verdadeiro com os amigos Quem não conhece a saudosa maloca, esse clássico do Adoniram Barbosa? E aquilo que eu comentei, os rios dos portugueses aqui são propositais Porque é o próprio personagem falando, aquele personagem simples, humilde Que não sabia falar no bom português Então ele escrevia dessa maneira, retratando assim a realidade mesmo O linguajar que existia nas vilas Era uma casa véia, um palacete assobradado Isso aí Assobradado E nós nem pode se lembrar Veio os homens, caça ferramenta E o dono mandou derrubar Então, dizer que foi uma experiência de vida com esse cidadão Que era realmente o Mato Grosso e o Joga Que moravam por ali Mas nós temos mais coisa pra mostrar? Vamos, com certeza E nós trouxemos aqui também o Samba do Arnesto, né? Sim, muito conhecido também, né? Também, e também ele diz que é Inclusive tem duas versões, né? Do Samba do Arnesto Diz que realmente eles tinham um amigo Sim Que convidou pro aniversário Que eles pegaram o trem Foram até na casa E chegaram lá e o cara não estava Porque eles ficaram brabo Dizem que o Mato Grosso quis brigar Mas, sabe? E ficaram chateados com ele Mas dizem que depois Ficaram sabendo Que ele estava sem dinheiro, o amigo Para recepcioná-los Dizem que ele saiu de casa Mas também existe uma outra história Que outro dia até foi mostrado Na entrevista com o Ernesto, né? Que ele fez amizade com o Ernesto E comprometeu pra ele Opa, legal teu cara Um dia vou fazer uma música de tua homenagem E disse que daí ele fez O Samba do Ernesto Em homenagem Samba do Ernesto Do Ernesto E eu até acredito que quem sabe Esteja valendo as duas coisas Isso Quem sabe o amigo dele Que não tinha grana E fugiu Né? E quem sabe Conheceu mesmo Pegou o nome do Ernesto E botou na música, né? Pra botar na música Né? Então Mas de novo assim Baseado naquelas histórias Com aquelas andanças dele Com o peteleco, né? Que era o cachorrinho dele Então vamos Ouvir Não sei se quiser Vamos ver então Aqui pessoal Está a Dona Irã Barbosa Essa pessoa aqui Sempre nesse traje Gostava de usar Um chapéu Meia aba, né? E... De gravata Normalmente de gravata borboleta Aquele bigodinho peculiar Dele ali também Sempre de terno, né? Essa era a figura emblemática dele Tá? Então agora vamos ouvir O samba do Ernesto, né? Uma gravação de 1953 Vejam só 1953 Próprio A Dona Irã cantando Então eu vou acompanhar um pouco Opa É o samba da Paulista O Ernesto nos convidou Com o samba ele mora no braço Nós com os não encontremos ninguém Esse é o... A Dona Irã cantando Uma paita de uma reiva Da outra vez Nós não vai mais O que foi que nós fez O Ernesto nos convidou Com o samba ele mora no braço Nós com os não encontremos ninguém Nós com os não encontremos Nós com os não encontremos Uma paita de uma reiva Da outra vez Nós não vai mais No outro dia encontremos o Ernesto Que pediu desculpas Mas nós não aceitemos Isso não se faz, a mulher Nós não se importa Mas você devia ter ponhado um recado na porta Assim Oi turma, não deu pra esperar A vida que isso não tem importância Não vai mais Sabe o que nós faz? O que? Nós não faz nada Porque depois que nós vai Depois que nós volta O Ernesto nos convidou Com o samba ele mora no braço Nós com os não encontremos ninguém Com ninguém Fazendo os personagens Os personagens dele que ele... Era bem humorística dele, né? Porque ele era humorística também O que foi que nós fez? O Ernesto nos convidou O samba ele mora no braço São os titulares de ritmo Junto com ele, né? Sim Como não encontremos ninguém Nós mortemos Com uma paita de uma reiva Da outra vez Nós não vai mais No outro dia Encontremos o Ernesto Que pediu desculpa Mas nós não aceitemos Isso não se faz Ernesto E é uma gravação de... Original do... 58, né? Gravação de 1958 Com a própria Daniela Então, são essas relíquias Que a gente quer trazer Sempre no nosso programa, né? A oportunidade de ouvir O próprio Adoniram Cantando as suas músicas Não é todo dia Que a gente tem essa oportunidade Até porque essas gravações São históricas Em 1958 Não se toca mais na rádio hoje Mas... Até conta que ele gravou Esse disco de 58 Com outras músicas junto E não fez sucesso Ele acabou fazendo sucesso Nos anos 60 Com um conjunto famoso Tem até hoje Lá de São Paulo Que é Os Demônios da Garoa Que descobriu O Adoniram Barbosa E viram assim Essa capacidade de composição Do Adoniram E começaram a gravar As músicas do Adoniram Barbosa E fizeram um tremendo sucesso Chegando Até vendendo aquele ano Gravaram o Adoniram 100 mil cópias Assim E naquela época Para São Paulo Era uma soma Bem expressiva De discos Sim, sim E os maiores sucessos Embora a gente conheça Gravações de Elisa Regina De Javan Betânia Muitos intérpretes Mas a cara do Adoniram Está com Os Demônios da Garoa Sim Inclusive o palavreado A ginga O molejo E o ritmo dos Demônios da Garoa É que realmente Marcaram A época com o Adoniram Então tá Vamos fazer mais alguma coisa Vamos cantar mais uma Até um fato Que eu queria Falar também Que ele também foi ator de cinema Fez vários filmes de cinema Nos anos 50 Foi convidado Já com essa fama Que ele ficou De radiator Que ele era Ele era um radiator Ele era um locutor Criava os seus personagens Ficou muito conhecido Então foi convidado Para vários filmes Durante os anos 50 Aqui do cinema brasileiro Sim Ele teve muita atuação Ele era um cara Enriquieto Sim E era na rádio Era no teatro Buscava E fez telenovela Algumas pontas E cinema também Então E muita música Sim O que ele gostava realmente Era de música Tanto que ele fez Tantas que A gente canta até hoje Certo Vamos mostrar E dizer que Que todo mundo tem uma história Né E a gente acredita assim Que as músicas Dele São baseadas Em história Em fatos Essa que nós vamos Contar aqui Fatos dele O que ele ouviu O que ele viu Presenciou Sim Enfim Isso é que inspirava Né Vamos mostrar? Vamos, claro De Adoniram Barbosa Obviamente, né Vamos ver se o pessoal Sabe que música é essa Em casa Vamos cantar? Vamos Iracema Eu nunca mais eu te vi Iracema Meu grande amor Foi embora Chorei Eu chorei de dor Por quê? Iracema Meu grande amor Foi você Iracema Eu sempre dizia Cuidado ao atravessar Essas ruas Eu falava Eu falava Mas você não me escutava Não Iracema Você travessou Na contramão E hoje E hoje Ela vive Ela vive Ela vive Beijo Bem juntinho Beijinho de nosso senhor E lembranças E hoje E hoje E hoje E hoje E hoje E hoje E hoje, ela vive lá no céu, e ela vive bem juntinho de nosso senhor. De lembrança, guardo somente suas meias, seu sapato. Irassema, eu perdi o seu retrato. Irassema, faltava 20 dias pro nosso casamento, que nós ia se casar, Irassema. Você atravessou São João, Irassema. Vem um carro, te pega, te pincha no chão. Você foi pra assistência, Irassema. Irassema, o chofer não teve culpa. Paciência, Irassema, paciência. E hoje, ela vive lá no céu, e ela vive bem juntinho de nosso senhor. De lembrança, guardo somente suas meias, seu sapato. Irassema, eu perdi o seu retrato. Irassema, eu perdi o seu retrato. Essa é Irassema. Irassema. Outro grande sucesso da Dona Irã. O que que nós... Nosso programa tá chegando ao fim. Como o tempo passa rápido, né? Pois é. Tá bem no finzinho, a gente pode cantar uma música pra encerrar. Ou podemos cantar mais uma, ou podemos colocar o demônio da garoa. Vamos, vamos fazer isso então. Até pro... Porque são os grandes intérpretes de Dona Irã. Vamos mostrar o demônio da garoa. Tá. Cantando o trem das ondas. Isso. Então, vamos lá. Música muito conhecida, né? Não tem festinha, churrasco, que o pessoal não pede essa música, né? Que foi composta por um concurso de músicas carnavalescas. A Dona Irã compôs e depois fez sucesso mais tarde, então, com os Demônios da Garoa. Até então, ó. Não daria pra encerrar o programa sem fazer uma amostra, né? Dos grandes intérpretes. Sim. Eles é que levaram praticamente a carreira do Dona Irã. Por exemplo, esse disco que a gente tem aqui, Demônios da Garoa, interpretam a Dona Irã Barbosa. Aqui são 14 músicas do Dona Irã Barbosa interpretadas por Demônios da Garoa. Isso aí. Daí aqui tem Saudosa Maloca, Iracema, Samo de Ernesto, Malvina. Depois, ó, Trem das Onze, que tá tocando. As Mariposa. Um samba no bexiga. Pafunsa. O casamento do Moacir. Essas são algumas das músicas do... Isso. Da Dona Irã que estão, então, nesse clássico aqui dos Demônios da Garoa. Pessoal, nosso programa chegou ao fim. Queremos nos pedir, então, deixando essa música aqui tocando. E convidando vocês já para o próximo programa, né? É uma alegria tê-los aqui. E esperamos que vocês gostaram e que continuem nos prestigiando. Muito obrigado. Até mais. Até mais, pessoal. Um abraço a todos aí de casa. Um abraço. Mudando de conversa, onde foi que ficou? Aquela velha amizade. Aquele papo furado, todo fim de noite, num bar do Leblon. Meu Deus do céu, que tempo bom. Tanto chope gelado, confissões à peça. Meu Deus, quem diria que isso ia se acabar em acabada em samba? Que é a bela maneira de se conversar.